olá a gente está fazendo vídeo aqui na feira de são petersburgo que a gente está gostando demais da conta olha quantos pássaros amontoados a gente gostou tanto da feira que a gente comprou tudo isso aqui essa quantidade toda aqui de produtos olha que legal a gente teve que comer uma mala para suportar tudo, agora tem um amigo nosso aqui que ia mandar um beijo o brasil a gente queria como é deixa eu ver o brasil é que o que ele quer fazer o marido dela para cada vez em uma forma muito bacana mesmo é isso a rússia e seus encantos cadê ele estava por aqui um rapazinho também que a gente queria filmar o marido dela mas acho que ele não está por aqui estava de ligar